Tudo sobre menopausa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre definição de menopausa, sintomas, reposição hormonal, contraindicações da reposição hormonal, ou seja, tudo que você precisa saber sobre a menopausa. Esse é o assunto mais pedido, disparado, várias pessoas comentaram que queriam saber mais sobre menopausa, então eu separei o conteúdo, incluindo a fisiologia, para você entender perfeitamente como que o corpo se controla e como que isso acontece. Antes disso, eu vou pedir deixar o like aqui no vídeo, isso é muito importante para mim, me ajuda muito e também ajuda a distribuir o conteúdo. E se você não me conhece ainda, eu te convido também para se inscrever no meu canal, seguir acompanhando o meu conteúdo, é gratuito, você não paga nada para assistir. Para iniciar, eu vou explicar a fisiologia, como funciona, como é feita essa regulação da hipófise com os ovários. A hipófise fica localizada na base do cérebro e a glândula mãe do corpo, ela produz vários hormônios que à distância estimulam outros órgãos à produção de seus hormônios, como por exemplo, o TSH. O TSH estimula a tireoide a produzir T3 e T4 e também o ACTH, que estimula a adrenal ou suprarenal a produção de cortisol. No caso dos ovários, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante e o LH, que é o hormônio luteinizante, estimulam os ovários a produzir estradiol e também progesterona. Quando esses hormônios aumentam, eles enviam um sinal para a hipófise para ela reduzir a produção desses estimuladores, do caso FSH e o LH. E assim que é feita essa redução, os ovários param de produzir e quando eles param de produzir esses hormônios, também enviam um sinal para voltar à produção da FSH e o LH. Esse mecanismo chama o mecanismo de feedback negativo e o corpo, a parte da endocrinologia, as glândulas endocrinologia, as glândulas endocrinologia, se regulam através desse mecanismo, sendo estimuladas e inibidas. Então aqui, o FSH e o LH estimulam os ovários a produção do estradiol, que é chamado de E2 também, e de progesterona, que depois também vai ser produzida pelo corpo lúteo. E dessa maneira, a mulher fica realizando o seu ciclo menstrual quando ela está em idade reprodutiva. A menopausa é o diagnóstico retroativo. Você precisa olhar para o passado para determinar qual foi a data da última menstruação e aí sim contar o intervalo de 12 meses para determinar que essa mulher está na menopausa. O período que marca a transferência da idade reprodutiva para a não reprodutiva também é chamado de climatéria. Menopausa vem do grego, men que significa lua, se referindo às fases e o ciclo lunar utilizados também para contabilizar os meses. Então men vem de lua e quer dizer ciclo e pausa é de cessação, interrupção. No caso, interrupção nos ciclos. Quando a mulher para de menstruar, os ovários entram em falência. Muitos folículos entram em atresia e perdem a sua função, a função reprodutiva. E além da função reprodutiva, eles perdem a capacidade de produzir hormônios, como o estradiol e também a progesterona. A menopausa, para ela ser considerada, não ser considerada precoce, ela tem que estar entre a idade de 45 a 55 anos. Abaixo de 45 anos é determinada menopausa precoce. Eu vou falar sobre isso também. Mas aproveitando aqui, quando os ovários entram em falências, lembrando daquilo que eu expliquei da regulação da hipófise, os hormônios caem, fazendo com que o FSH e o LH aumentem, porque o corpo quer tentar seguir estimulando esses ovários, que não estão aptos mais a produzirem hormônios. Então o sinal laboratorial, justamente da menopausa, é o FSH aumentado e o LH aumentado também. Quais são as causas da menopausa? No caso, quando ela acontece após os 45 anos, é um evento natural na vida da mulher, no qual ela já vem, desde o nascimento, programada para acontecer. E tem fatores genéticos, que vão determinar a idade que essa mulher vai entrar na menopausa, e também epigenéticos, como por exemplo, o estilo de vida, dieta, exercício físico, entre outros. Quando ela acontece antes dos 45 anos, é determinada menopausa precoce. Nesse caso, o médico precisa determinar por que isso aconteceu. Alguns exemplos incluem radioterapia, quimioterapia, que pode ser tóxica para as gônadas, no caso os ovários, remoção cirúrgica, obviamente, o corpo vai perder esses ovários, que não vão produzir mais os hormônios, doenças autoimunes, ou forite autoimune, que ataca os ovários, infecções virais, como por exemplo, cachumba, que além das parótidas, pode também atacar os ovários, fazendo com que eles percam a função. Então, sempre é importante que o médico determine qual a causa, até para poder fazer o melhor tratamento. E quais são os sintomas? Eles acontecem devido, principalmente, à redução do estradiol. O estrogênio, ele participa da termorregulação do corpo. Então, o que pode acontecer? Os famosos calorões, os fogachos. A mulher sente realmente muito calor, decorrente dessa alteração na termorregulação. Para tentar compensar esse aumento de temperatura corporal, também a sudorese, porque acontece vasodilatação, os poros se dilatam e acontece o extravasamento de suor. Então, os calorões com muita sudorese. Depressão e ou irritabilidade também é um sintoma da redução do estradiol. Alteração na qualidade de vida, na disposição, na libido, alterações no sono, inclusive causando insônia. Essas alterações, intensidade dos sintomas, tem um perfil muito individual. Então, tem mulheres que têm muitos sintomas e outras não. Por quê? Além do padrão individual, isso tem a ver com a velocidade que esses ovários entram em falência. Então, mulheres que tiveram uma redução mais brusca do estradiol, mais rápida, tendem a terem mais sintomas do que aquelas que tiveram uma redução mais lenta, mais insidiosa. Se você tem muitos sintomas, coloca aqui para mim quais sintomas que você tem, que eu quero ler depois. Eu sempre leio os comentários. O estradiol, o estrogênio, ele tem uma função de regular a pressão arterial através da vasodilatação. Por conta disso, pelos efeitos protetores cardiovasculares do estrogênio, é que a mulher em idade fértil, ela tem uma incidência menor de infarto e de doenças cardiovasculares do que nos homens. Depois, quando esse estrogênio cai, essa incidência, na atualidade, é equivalente. Ela começa a infartar tanto quanto os homens. Mas o estrogênio, ele tem esse papel, essa função de regular a pressão. Através da vasodilatação, do óxido nítrico, consegue dilatar os vasos para que a pressão se mantenha em níveis menores. Também tem a função de regular a síntese óssea, fazendo com que a matriz óssea consiga produzir um osso com uma densidade mineral maior. Até por isso que a falta do estrogênio é uma das causas de osteoporose, principalmente se for em idade precoce, prematura. O estrogênio também participa e regula os níveis de colesterol, como por exemplo o colesterol bom, o HDL, fazendo com que ele tenha um aumento. Até por isso que os níveis de HDL são maiores nas mulheres, em média, do que nos homens. Eu vou abordar um assunto que por décadas foi muito polêmico, que é a reposição hormonal. E também as contraindicações da reposição hormonal. Hoje em dia já temos muito bem documentado os benefícios e os riscos. E nesse vídeo, eu só aviso orientar sobre esse período da vida, que é a menopausa, e nunca orientar algum tipo de prescrição ou uso de hormônio. Isso só pode ser definido pelo seu médico após a avaliação. Começando pelas contraindicações. Quando é que, em hipótese alguma, o médico pode prescrever essa reposição hormonal? Primeiro, que é contraindicado nos casos de história pregressa ou atual de câncer de mama, câncer de endométrio ou de algum outro tipo de câncer que possa se alimentar de estradiol, de estrogênio, porque o câncer de mama e o câncer de endométrio, ele pode ter receptores que fazem com que o estrogênio sirva de alimento para ele crescer e se proliferar. Então, nesses casos de câncer, é contraindicado. Outra contraindicação é quando a mulher tem história de trombose ou tem alguma alteração no sangue que induz uma hipercovabilidade, que ela forme muitos trombos, muitas tromboses. O estrogênio tem a capacidade de piorar esse quadro. Então, também é contraindicado. Em doença hepática grave, quando o fígado está gravemente doente, também a reposição hormonal não pode ser prescrita. E agora, essa contraindicação é muito curiosa, mas eu vou explicar. É contraindicado em mulheres que têm um risco cardiovascular alto, que já tiveram algum infarto, por exemplo. Mas, bom, doutor, falou antes que o estradiol era responsável por fornecer uma proteção cardiovascular. Então, depois que a mulher já ficou algum tempo sem o efeito do estradiol, ou que mesmo com o estradiol teve algum infarto, se você adicionar esse hormônio, ele pode piorar esse risco cardiovascular. Então, ele tem um fator de proteção, mas em alguns casos, ele pode sim ser um fator de risco. Por isso que tem que ser muito bem avaliado pelo médico. O médico pode indicar a reposição hormonal quando a mulher tem muitos sintomas que prejudiquem a sua qualidade de vida. Como, por exemplo, muita insônia, muitos fogachos. Existem outros tratamentos, além do tratamento hormonal, seriam tratamentos com fitoterápicos, também com antidepressivos, que em casos selecionados podem ajudar. O tratamento de reposição, via de regra, é realizado em terapia combinada com estrogênio e progesterona. Mas por que a progesterona? Porque a progesterona, ela tem a função de proteção uterina, proteção endometrial, evitando que o mesmo se prolifere. Outra questão é que se a mulher já retirou o útero de maneira total, ela não necessita dessa proteção extra com a progesterona. Mas isso é avaliado em cada consulta. Se você gostou desse vídeo, gostou de saber mais, ou queria saber mais sobre alguma coisa, coloque aqui nos comentários. Um abraço!